Esse assunto de expansão me confunde bastante. A gente vai ver isso com calma, mas eu vou dar uma antecipada para você. Uma das coisas que a gente pode fazer com expansões é expandir a pasta do usuário. Vou dar esse exemplo para não entrar ainda no assunto que a gente vai ver daqui a alguns minutos. E você já tem uma prévia disso? Aqui no meu prompt, olha só. No meu prompt, deixa eu só conferir que cena que eu estou. Beleza? No meu prompt tem esse til aqui antes do cifrão. O que é esse til? Esse til é um carácter que representa o caminho da minha pasta de usuário. Da minha pasta home, como a gente fala. Então, til, deixa eu colocar uma cerquinha na frente para não processar. Til é a mesma coisa que barra home barra usuário. E o shell tem uma expansão para isso. Então, quando eu faço aqui, deixa isso aqui mesmo, não vou apagar não. Quando eu faço echo til, antes do comando echo ser executado, esse comando todo aqui ser executado, o shell vai processar aquela lista que vocês estão vendo ali em cima. E essas cinco etapas vão acontecer. Na verdade, as três primeiras, as duas últimas, é depois do comando executado, claro. Mas, enfim. Na terceira etapa acontecem as expansões. A expansão do til é a segunda expansão que é feita. Então, o que o shell vai ter no final, na hora de executar de fato esse comando, é echo barra home barra blau. Ou barra deb xp, que eu acho que é o nome desse usuário aqui. Tá? Echo barra home barra deb xp. Aí, essa palavra toda aqui, porque não tem espaços, repara, tudo isso é uma palavra só, vai entrar como argumento do echo. E aí sim vai ter a execução do echo. Tá? Então, a gente pode escrever echo til e dar enter, porque é isso que o shell vai expandir daquele carácter til. Existem vários tipos de expansão. A primeira que é expandida, logo na primeira etapa, é a expansão de apelidos. E a gente vai ver isso agora.